Caldo Magi, o caldo nobre da Galinha Azul Agora que a novela terminou e todo mundo já sabe quem matou Odete Reutemann, a Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Magi, aquela que tanto gosta de aparecer em seus pratos, vai sortear seis ganhadores que vão levar o prêmio de 10 milhões de cruzados. Cinco vão levar um milhão de cruzados cada um. E um vai levar sozinho cinco milhões de cruzados. Como você sabe, as perguntas eram duas. Primeiro, quem matou Odete Reutemann? Que a gente já está sabendo, foi a Leila. E a segunda, qual o caldo nobre da Galinha Azul? Claro, essa todo mundo acertou, o caldo Magi. Muito bem, aqui estão as cartas que acertaram o nome do assassino. E aqui atrás nós temos as cartas que infelizmente erraram. Mas só para você ter uma ideia, são mais de dois milhões e meio de cartas. É carta que não acaba mais. Confira agora no nosso painel a relação dos suspeitos e a porcentagem de cada um. Eugênio com 24%, Marco Aurélio com 23% e a Assassina com apenas 5%. Você faz parte desse 5%? Ótimo, boa sorte para você, porque agora a Patrícia e a Samanta vão sortear os seis ganhadores. Vamos lá, vamos lá Samanta. Sorteando o primeiro, vamos lá, trazendo muita sorte. Saiu para Laura B. de Andrade, Belo Horizonte, Minas Gerais. A carta de número 2, saiu para José Carlos Amado, Vila Matilde, Campos do Jordão, Estado de São Paulo. A de número 3, para Lilian Ferreira, de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. A número 4, para Gabriela RB da Costa, de Petrópolis, Rio de Janeiro. A número 5, para Edna Dantas da Silva, de Osvaldo Cruz, também Estado do Rio de Janeiro. E a última, a de número 6, saiu para Alice Monteiro Saraiva, da Cidade Ademar, São Paulo. Muito bem, é bom lembrar que essas cartas já têm asseguradas 1 milhão de cruzados cada uma. Vamos colocar aqui na nossa roleta da Galinha Azul, para que a gente possa saber quem é que vai levar o prêmio maior. O prêmio especial de 5 milhões de cruzados. Vamos girar a nossa roleta e a Galinha Azul, quem sabe pode trazer muita sorte para você, pode trazer 5 milhões de cruzados. Vamos lá, vamos lá Galinha Azul, colocando o ovo milionário. Quem sabe você em casa faturando os 5 milhões de cruzados. Vamos lá, saiu para, saiu para Laura B. de Andrade, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Parabéns Belo Horizonte, parabéns Minas Gerais. Está aqui, você confere junto comigo o nome da Laura, Laura B. Andrade, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos checar, vamos abrir o envelope, evidentemente que todas as cartas foram abertas para que a gente soubesse quem foi o assassino. Está aqui, quem matou Odete Hotman, Odete Hotman foi Leila. Parabéns para você. O negócio é o seguinte, você vai receber um telegrama na sua casa, sendo comunicado de como você vai fazer para receber o seu prêmio, ok? Em nome da Rede Globo e da Galinha Azul Magic, que tanto gosta de aparecer em seus pratos, o meu muito obrigado a todos que participaram e fizeram dessa promoção um grande sucesso. Até a próxima. Caldo Magic, o caldo nobre da Galinha Azul. Caldo Magic, o caldo nobre da Galinha Azul.